Não faz muito tempo em que a Jeep, uma marca de prestígio e desejo, tinha modelos que ou eram inacessíveis para grande parte do público, ou não eram práticos no dia a dia, como o Wrangler. Isso acabou com o lançamento do Renegade, que embrulhou todo o conceito da marca em um pacote mais comprável e alçou a Jeep para o status que tem hoje, seguido pelo Compass e Commander. E se a Stellantis resolvesse repetir a fórmula em mais uma de suas marcas? Chegou a vez da Han passar por esse processo com a Rampage. Até então, a marca de picapes tinha modelos que partiam de quase 360 mil e passavam facilmente dos meio milhão de reais. São literalmente caminhões ou imensas caminhonetes V8, a gasolina, pouco práticas para o uso diário. A nova Rampage está aí para isso. Popularizar o conceito da marca sem perder seu prestígio, mais de um pacote que apela a um público bem maior. A versão RT, que é o que vocês podem acompanhar aqui neste vídeo, telespectadores do canal Hobby de Negócios, Ainda tenta resgatar a aura de desempenho dos antigos modelos esportivos da Dodge e é mais cara da linha. Mas, ela também possui o pacote Elite, que acrescenta por volta de 6 mil reais ao valor final e dá para ter aquele desempenho incrível, como vocês puderam ouvir o barulho desse surreal motor 2.0 turbo a gasolina, gastando menos que a Rampage Rebel. Popularizar a marca e ainda capitalizar sobre a nostalgia dos antigos Dodge, será que a Rampage RT dá conta? Para isso, se tem uma coisa em que a Rampage não economizou na Rampage, foi em itens de série. Todas as configurações saem de fábrica com ao menos 7 airbags, controle de tração, estabilidade, assistente de partida em rampa, controle de descida, painel de instrumento digital de 10.3 polegadas com grafismos exclusivos da Rampage, multimídia com tela de 12.3 polegadas, Android Auto e Apple CarPlay sem fios, carregador de celular por indução e chave presencial, com partida por botão e remota na chave. Acharam que acabou? Ainda tem ar-condicionado automático de duas zonas, iluminação completa por lâmpadas LEDs, freio de estacionamento eletrônico com alto hold, start-stop, controle de cruzeiro adaptativo, monitor de ponto cego, assistente de permanência em faixa, frenagem autônoma de emergência, espelhos com rebatimento elétrico, retrovisor interno fotocrômico, câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, sensor de chuva e acendimento automático dos faróis. Por conta disso, escolher entre as versões Rebel, Let Me e RT acaba sendo uma opção pelos diferentes visuais e acabamentos de cada uma delas. No caso da RT, a versão acrescenta rodas de 19 polegadas exclusivas, diversos emblemas alusivos à versão modo RT Sport, suspensão com acerto mais baixo e firme, escapamento esportivo, teto pintado de preto, faixas exclusivas e revestimento interno de couro com suede, uma espécie de velô. A Rampage RT já tem banco de motorista com ajuste elétrico, mas quem quiser estender a cortesia para o passageiro frontal terá que gastar mais de 6 mil reais de um pacote de leite. Ele ainda acrescenta o sistema de som da Raul Macadon e luz ambiente interna e está disponível para todas as versões da Rampage pelo mesmo preço. No catálogo das versões Rebel e Laramie, há a opção do motor 2.0 turbodiesel de 170 cavalos e 38.8 dT. Mas, para a versão RT, a Rampage reservou apenas o novo Huracan 4. É o motor que conhecemos do Jeep Wrangler, mas é a primeira vez que é usado em um carro fabricado no Brasil. Ele conta com injeção direta de combustível e comando variável na admissão e no escape, e consegue entregar surreais 272 cavalos de potência e, o mais impressionante, 40.8 dT, mais que o 2.0 turbodiesel. O conjunto de transmissão é comum para todas as configurações. É o conhecido câmbio automático de nove marchas encontrado nos modelos da Jeep e da Fiat, há algum tempo, com um sistema de tração integral automático. A Rampage até diz que a Rampage é 4x4 com reduzida, mas é preciso ter parcimônia com essa afirmação. O que a picape tem mesmo é uma tração integral com modo reduzido, travando igualitariamente a distribuição de força entre os eixos e mantendo a transmissão em marchas mais baixas. É uma receita que a Volkswagen Amarok utiliza. Por exemplo, derivada de uma plataforma que é pesada, por ser reforçada, a Rampage não consegue fugir da física, com seus 1.917 kg de peso nessa versão RT. Com uma linha de cintura mais alta, a caçamba na Rampage é maior que na Fiat Toro, chegando a 980 litros. Mas, só por isso, já que nas demais dimensões, ela é bem parecida. A capacidade de carga da Rampage com motor a gasolina, ela é sempre de 750 kg. Nas demais medidas, a Rampage tem 5.028 mm de comprimento, 1.886 mm de largura e 2.994 mm de entre-eixos. A versão RT, ela possui uma suspensão com calibragem exclusiva, o que deixa sua carroceria um pouco mais baixa. Ela tem 1.771 mm de altura contra 1.780 mm das demais configurações. Com motor a gasolina, o tanque possui 55 litros de capacidade contra 60 litros das versões a diesel. A Rampage, ela declarava que a Rampage RT, ela acelerava de 0 a 100 em 6.9 segundos, enquanto o consumo é de 8 km ao litro na cidade e 10 km ao litro na estrada. Vale lembrar que a Rampage, ela nasce de um grande retrabalho da plataforma Smallwide 4x4, a mesma apresentada em 2016 para o Jeep Renegade e que se estendeu até Compass e Commander. Além, é claro, da própria Fiat Toro. No entanto, a excelente diz que a picape da Rampage, ela traz 60% de novos componentes para a arquitetura. Por dentro e por fora, é difícil enxergar a Fiat Toro. São pequenos resquícios, como interruptor do farol e chaves de seta e do limpador de parabrisa. Olhando a cabine, a Rampage, ela lembra bem mais um Jeep Commander, em elementos como o volante e o painel. E isso nos leva para o visual em si. A excelente, ela operou um pequeno milagre ao reduzir as gigantes proporções das picapes da Rampage, especialmente a 1500 Limiter, um veículo consideravelmente menor, sem parecer uma adaptação. Os faróis são altos e afilados, e a grade quase reta da altura e imponência para a dianteira da picape é exatamente a fórmula das irmãs maiores. Na traseira, as lanternas são verticais e trazem uma imitação da bandeira norte-americana. Afinal, se você vai comprar um clichê do sonho americano, a bandeira, ela até parece uma boa ideia, não é verdade? Lá atrás, a caçamba, telespectador do canal Robb de Negócios, ela possui a abertura convencional e amortecida, não dividida como na Toro. Mas a Rampage, ela não consegue escapar de algumas limitações de sua plataforma. Uma delas aparece no banco traseiro. O acabamento de couro das portas dianteiras não chega às traseiras, sendo substituído por plástico com seções imitando costuras. O banco em si não tem um espaço farto para os joelhos ou ombros, como geralmente são as picapes, com espaço para a cabeça sendo um pouco melhor. O ângulo do banco ainda é muito reto, mas é bem melhor que em diversos picapes médias com chassis por longarinas, onde além de se sentar muito para a frente, o assoalho é alto e deixa os joelhos elevados, sem suporte para as coxas. Outro exemplo da limitação da Osma Wide é o ângulo de estesso, comprida com um grande entre-eixos e limitada pelas caixas de roda estreitas. A Rampage sempre vai exigir mais manobras do que você espera para entrar numa vaga. Até mesmo tarefas mais simples, como circular em rampas de prédio, não são feitas de uma vez só. E ainda existem as limitações inerentes de uma picapes, como a baixa visibilidade traseira. O capô elevado também exige costume para julgar onde a frente está. A janela traseira quase reta, também reflete com detalhes a tela da central multimídia no espelho interno, mas não é a pior parte. Isso fica para a falta de praticidade da caçamba, que como em outras picapes, ela é alta, é grande, mas não tem cobertura nem divisórias que vem na picape. O desempenho do novo motor 2.0 turbo a gasolina, que equipa a Rampage RT, de fato acelera como gente grande. Assim, apesar dela beirar 2 toneladas de peso, os 272 cavalos e principalmente dos mais de 40 kg de torque, ela empurra a Rampage a ponto de te jogar contra o banco. Então, não se preocupem, aceleração, retomada e ultrapassagem, ela dá conta até por demais. No final das contas, a Stellantis atingiu diversos objetivos com a Rampage, ainda mais nessa espetacular versão RT. Consegue, portanto, capitalizar o prestígio da marca em um formato que faz sentido para mais compradores. Entrega o desempenho digno da versão que ostenta e, com isso, vai trazer a Rampage para um público ainda maior. Ainda que em volumes menores, a Rampage aumentará a popularidade da marca da mesma forma que o Renegade fez com a Jeep. Só não consegue se desvencilhar de questões inerentes às picapes. Isso não impediu os SUVs de chegarem onde estão hoje e não impedirá as picapes de superá-las na preferência nacional. E a Rampage já está a um passo bem à frente das suas rivais. Portanto, é uma compra certeira e completamente recomendada. E então, o que vocês acharam desse vídeo? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.